Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Míster Charuto. Semana passada, no dia 15 de fevereiro, a gente não teve vídeo porque eu viajei e eu não tive tempo útil, mesmo tempo hábil, pra gravar um review ou um vídeo como eu faço regularmente. Gente, agora essa semana, do dia 22, também tem uma exceção acontecendo. Eu não estou aqui online pra participar do live chat, como normalmente eu faço todos os sábados também. Na verdade, nesse exato momento, eu estou gravando o vídeo do dia 29, que eu acho que vai ser um vídeo muito legal. Então eu queria sugerir pra vocês já colocarem aí nos calendários que no dia 29 de fevereiro, às 12h30, vai ter um vídeo novo do Míster Charuto e eu vou estar aqui presente no live chat também. Mas então vamos partir pro vídeo de hoje, que é o nosso tema, né? Vamos ver o que nós temos pra hoje. É este charuto aqui, que é o Espinosa Laranja, ou eles chamam mais, com sotaque mais espanhol, de laranja. Então o Espinosa Laranja em Robusto, ele tem 5,5 inches com ring gauge de 54. Ele é um cigarro com binder e filler da República, da Nicarágua, né? De República, de Nicarágua, e o rapper brasileiro. Um rapper chamado de Laranja. Vamos ver do que que se trata esse rapper, Laranja. Eu, pra falar bem a verdade, não conheço. Mas antes de eu falar, vamos falar da apresentação dele primeiro, que é uma apresentação que eu acho muito legal. Primeiro, ele tem essa fita laranja aqui embaixo, que dá um impacto, né? Bem legal quando a gente chega na tabacaria, você vê fácil na prateleira. Ele tem uma band muito trabalhada, com umas cores que eu gosto, eu acho essa cor laranja muito bonita, mas eu acho que na banda faltou alguma coisa. Vocês podem ver, eu vou colocar um detalhe da banda aí. Tem todo o relevo e tudo, mas parece que não chegou lá ainda. O rapper, é um rapper, eles chamam de laranja, eu não vejo nenhuma reminiscência de laranja, é um rapper mais claro. Ele é um rapper, não chega a ser aveludado, mas também não tem tooth nenhum, ele é bem liso, com umas veias aqui e ali, mas é um charro de bela construção. Bom, eu só não entendi muito o porquê chamarem esse fumo de laranja. A banda aqui saiu fácil, vamos cortá-lo aqui. Também tem uma construção aqui na cabeça bem legal, bem sólida, parece que tem um triple cap. Deixa eu entrar um pouquinho mais aqui. Super legal, gosto doce. Bem doce nessa puxada fria. Vamos lá. O que eu estava falando a respeito do rapper laranja é o seguinte, eles na fábrica, as informações oficiais desse charuto, eles mencionam o rapper sendo um fumo brasileiro da Bahia chamado de laranja. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar, já ouvi falar Mata Fina, Mata Norte, Arapiraca, que não é da Bahia, eu sei, alguns outros, também eu já ouvi falar de fumos do sul, mas fumo laranja eu nunca ouvi falar. Não sei vocês aí, alguém que tem algum conhecimento com algum produtor, eu sei que tem gente mais envolvida com produção de fumo, que assiste o canal, se vocês puderem confirmar qual fumo que é esse, se é uma semente específica do fumo laranja, seria legal, afinal a ideia do canal é essa mesmo, que todos aprendam com todos. Então eu conto com a participação de vocês para compartilharem com a gente essa informação. O fluxo super fácil, por enquanto só um pouquinho de pimenta que eu senti nessa primeira puxada, e eu esqueci de mencionar que antes de começar eu tinha cheirado o charuto, ele tem um cheiro bem doce também, igual a puxada a frio, e um outro cheiro que veio também que eu identifiquei foi um cheiro de couro, mas bem suave, nada intenso, nada muito forte. Olha, não é um charuto suave, é um charuto que eu estou sentindo agora, uma pimenta, uma espécie, é uma pimenta mesmo, tá pegando forte na pimenta, é só isso que eu estou sentindo no começo, talvez uma doçura, mas nada, bem, a pimenta é até agressiva. Um retro-rail mais pimenta ainda, é pimenta e algo doce, só isso que eu estou sentindo até agora, vamos fumá-lo e ver o que é que ele tem para nos oferecer. Bom, tem uns 10 minutos já que eu estou fumando, vocês podem ver na foto, a queima está legal, não é absolutamente perfeita, mas também não tem que retocar, não tem nenhuma reclamação a ser feita, não é? Esse, agora tem uma coisa, ele tem um fluxo muito aberto, então é um charuto que você tem que fumar com, na ponta dos dedos, vamos dizer assim, você tem que puxar lentamente, não pode fazer aquela puxada intensa e por um longo período de tempo para evitar que ele esquente e afete o sabor da fumaça, porque fumaça quente não tem sabor, a fumaça quente amarga. Aí você fala que seu charuto está amargando às vezes porque você está fumando muito rápido. Esse aqui é um exemplo, se puxar forte, vai esquentar mesmo, tá? Ele, em termos de sabor, logo nos primeiros, logo depois que eu desaguei a câmera da primeira vez, a pimenta intensificou demais, estava desagradável, estava sentindo pimenta até nos lábios e não sentia mais nada, só a pimenta. Aí, nos últimos dois ou três draws, a pimenta começou a baixar e está vindo um sabor, aquele sabor de couro, ficou um pouquinho mais presente, mais visível, mas não é muito intenso e tem uma doçura ou uma coisa mais ácida, meio floral, meio cítrica, alguma coisa assim. Parece que ele ainda não pegou, apesar de já ter passado uns 10 minutos ou mais, parece que ele ainda está se aquecendo aqui. Vamos ver o que vem para frente aí, que eu acho que estou com esperança de ele ter alguns sabores legais, principalmente porque a pimenta baixou e está deixando as outras coisas aparecerem. Deixa eu dar mais uma puxada aqui. É, cada vez menos pimenta e couro aparecendo agora, legal. E no início, o finish dele com pimenta foi longuíssimo. Eu nunca vi um charuto começar com tanta pimenta assim, é a primeira vez. Mas vamos lá, deixa eu falar um pouco da história desse charuto. Ele foi lançado em 2014 na IPCPR, que é uma feira onde as empresas, onde as fábricas de charuto apresentam seus produtos para as lojas. E ele foi, o lançamento do Eric Spinoza, que é o proprietário, um ex-funcionário da Drew Stand. E ele, esse cigarro laranja, foi o grande lançamento da empresa no ano de 2014, o carro-chefe da empresa na feira. Então, todo o stand deles era decorado de laranja, tapete laranja, as paredes tinham coisas laranjas e tudo mais. E o próprio Eric usou um blazer laranja. Vocês podem ver a foto dele aí. Então, essa elegância dele, uma elegância discutível, colaborou para uma coisa muito curiosa. Que o stand da Spinoza foi eleito o melhor stand da feira de 2014. E é só uma curiosidade, eles exploraram muito o fato do rapper ser brasileiro também. Levaram muito, informaram muito que o nome do charuto se relaciona à cor laranja em português. A tradução de laranja, de orange para português é laranja. Isso que foi a grande, o grande mote de toda a participação deles na feira de 2014. Vocês podem ver aqui, a cinza está enorme. É só agora aqui no final que eu tive um pouco de cuidado para não deixar ela cair, para poder fazer o que eu vou fazer, o que eu vou retocar. Mas a cinza se manteve bem, a construção, né? A gente percebe que é de ótima construção pelo tamanho da cinza, mas ele não está queimando legal, vocês podem ver o detalhe na foto aí. Então, eu quero retocá-lo. Eu uso um torch de um queimador só para ir bem, para ser bem preciso. Aqui vocês podem ver, sem deixar a chama encostar, evidentemente. E vou tentando abaixar a queima aqui, porque ela já está interferindo certamente no sabor, porque não está queimando todo o wrapper. Então, eu vou fazer essa correção aqui, sem deixar queimar muito o fundo. E vou bater a cinza, evidentemente, depois disso aqui. Até porque, quando a gente retoca, a gente fragiliza muito a cinza. Aqui, acho que já vai ficar legal depois, essa aqui. Então, agora acho que ele está retocado. Deixa eu tirar a cinza para evitar... Aqui, está bem legal agora. A Cherry agora está inteira. Está bem... Acho que nem vai dar para fazer a foto, não. Mas ele está indo bem... Não dá para falar que... Não dá para dizer que ele não tem uma construção boa. A construção dele foi legal, apesar dessa queima. O fluxo dele já estabilizou. Já está bem mais fácil de lidar com ele. Então, gente, agora eu quero falar... Antes de falar dos sabores, deixa eu falar um fato sobre esse charuto também. Ele foi classificado como o 13º charuto na lista dos top 25, dos top 25 da Cigara Ficcionado de 2015. No ano seguinte do lançamento dele, tá? Aí, essas listas têm sempre aquelas desconfianças, né? Algumas pessoas discordam, outras suspeitam, outras questionam a lisura da lista. E certamente é uma jogada de marketing de quem produz a lista, juntamente com os produtores de charuto e tudo. Mas uma coisa eu acho indiscutível. Não existem charutos ruins, charutos de baixa qualidade, charutos que não sejam charutos que valem a pena a gente experimentar. E... deixa eu só puxar aqui. E nunca a gente vai encontrar um charuto de mixed filler, nunca você vai encontrar um charuto de fumos que não foram devidamente processados, porque nenhuma empresa, nenhuma revista, nenhum site quer colocar em risco o nome, mesmo que haja outros interesses para se nominar, para se incluir um charuto em uma determinada lista. E existem inúmeras listas. A mais esperada era Cigara Ficcionado. Agora tem do Cigar Dojo, Cigar Doho, às vezes eles chamam assim também, várias lojas, as tabacarias que eu frequento aqui, todas fazem as suas listas de melhores do ano, top 10, top 25, faz uma variedade tremenda. Os canais fazem, os sites de review também fazem. Então você chega numa tabacaria, você encontra 80 charutos que são top 10. Como que é possível uma coisa dessa? Então é mesmo, existe uma expectativa, existe um mercado em torno disso, existe uma festividade, um movimento em torno desses top 10. Mas é aquela história, né? Cada um que faça o seu top 10, procure experimentar ou ignore, continue levando a vida fumando charutos que gosta, não se importando com os charutos que fazem parte daquela lista. Eu gosto de experimentar um ou outro, alguns me interessam, outros não. Até fui verificar essa lista de 2015, para fazer esse vídeo, e notei que o Caldwell, The King's Dead, que é um charuto espetacular, é o charuto de número 19 da lista. Esse de número 13. E um outro charuto que eu adoro, que é o Illusione Ultra, é o número 6. Então eu concordo com uma parte da lista e não concordo com a outra parte da lista. Ou com um cigarro, ou de um cigarro na lista, e não concordo com a posição do outro cigarro. Então é cada um que cria a sua lista, cada um que avalie as listas disponíveis no mercado da sua maneira. Nunca tome como uma regra a ser seguida, né? Que o número 1 é o melhor charuto, e o número 25 é muito pior do que o número 1. Nem sempre vai valer para você isso. Acho que esse é o recado, como a gente deve interpretar essas listas. O fluxo está bem mais fácil de lidar com ele agora. Muito legal. E os sabores estão vindo muito mais fáceis. Graças a Deus ele perdeu aquela pimenta, exagerada que ele tinha no começo. Agora não tem mais pimenta. Tem uma reminiscência daquela pimenta, uma lembrança que é uma acidez mesmo agora. Bem característica de... Que eu já senti em fumo mata fina. Eu não sei se esse fumo laranja é um fumo mata fina, não estou dizendo isso, mas me lembrou muito isso. É um floral, é um cítrico, é uma coisa bem característica e muito agradável. Junto com o leather, o couro, que sempre foi fraquinho, agora parece que está ficando mais fraquinho ainda. O finish começa um pouco com terra, mas nada forte, nada tão pesado como no início. Mas não é um charuto de bode suave. É um charuto aí de bode médio, pouquinho mais do que médio. Mas muito, muito mais agradável do que no início. Eu não vou nem dizer que ele teve uma transição, eu acho que ele se corrigiu com o passar do tempo. Da metade para frente, menos até. Depois, no início do segundo terço, para cá, eu já estou no meio, quase acabando o segundo terço, ele se tornou um charuto muito mais agradável em termos de construção, de fluxo e oferecendo muito mais sabores. A queima dele agora está absolutamente perfeita. Não está tendo nenhum problema. O fluxo continua impecável. O charuto com fluxo muito solto é tão ruim quanto quando ele está muito entupido, muito apertado. Vamos tirar a band. Ele ainda continua bem firme, ele não está esquentando, não está esponjoso. A band parece que tem um pouquinho, um excesso de cola nela, mas tomara que não... Ela está rasgando, na verdade, mas acho que não vai afetar o rapper. É um desastre para tirar a band, mas não está dando problema nenhum no rapper. Tranquilo. A band. Nada de errado. Ótimo. Ele, gente, agora em termos de sabor, não dá... Não vou dizer que teve transição, mas aconteceu o seguinte. entrou um novo sabor muito, muito bem-vindo. Ele agora está com aquele sabor de tostado, um sabor quase amargo, mas que está indo muito, muito bem com aquela acidez, com aquele floral. Nada de pimenta, nada de couro, um pouco de terra no finish. Está ficando bem, assim, não muito longo, mas bem, bem marcado. E ficou mais interessante ainda do que estava antes. Esse tostado trouxe... Não dá para chamar de carne, não estou sabendo que tostado que é. Não se parece com malte de cerveja ou de whisky, nada disso. E nem a carne, aquele sabor de carne que às vezes eu falo para vocês que eu sinto no charuto. Mas é um sabor tostado, um pouquinho amargo. É isso que eu estou sentindo. O retrohale não está trazendo nada, talvez um pouco mais daquela acidez. E a terra já está vindo agora. E o tostado também. Está bem, bem legal. Num body médio, nada muito acentuado, nada muito pesado, como a pimenta estava no início que eu fiquei traumatizado com aquilo. Mas, eu quero falar agora um pouco sobre a Spinoza, a fábrica. É uma fábrica. Eles têm a fábrica própria. Como eu disse antes, o Eric Spinoza é um ex-funcionário da Drew State. A fábrica deles, a operação deles é na Nicarágua. eles não plantam tabaco, eles não têm fazenda. Eles compram da Oliva, eles compram da H-Norsa. E o que eles fazem com alguns wrappers, eles envelhecem os wrappers numa, eles têm uma, 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 uma facility, uma instalação, aonde, deve ser um galpão, eu imagino, aonde eles envelhecem, eles fermentam mais, envelhecem alguns wrappers. Não sei se esse wrapper foi envelhecido lá. É a fábrica deles, se vocês quiserem ver, é até legal, tem um vídeo no YouTube que fala, que mostra as operações, o Eric apresenta toda a operação da empresa e tudo, é bem assim, não muito acanhado, mas é bem, não é uma grande fábrica com aquela produção enorme. Se não me falem a memória, acho que eles têm 18 ou 20 a, torcedores apenas e tudo. E o nome da fábrica, é curioso, chama Lazona. Então no YouTube vocês podem ver o vídeo, eu acho que é, que é, que é legal. E eles fazem, eles usam o processo tradicional cubano de, de, de enrolar o, o filler, que é o entubado e sempre o charuto, eu até mencionei no início, a cabeça é com o triple cap. Então é um charuto muito, muito bem construído. E eles têm, eles lançaram, além desse aí, eu estou fumando o laranja tradicional, o original. Eles fizeram em 2015, o ano seguinte, do lançamento, o quadrado, o box presser, chamado de caixa. em 2016, eles fizeram o de sócio, que é um projeto que o Eric Spinoza tem com algumas outras, alguns outros produtores de charuto, eles criam juntos o charuto. Então tem a versão laranja de sócio. Em 2017, eles fizeram o reserva baixo. Eu nunca fumei esses três, não sei se eles são mais sofisticados, se eles são, se eles levam algum tipo de fumo mais elaborado do que esse reserva comum aqui, esse reserva, não, esse laranja comum que eu estou fumando hoje. Sujou a mesa inteira. Bom, ele ainda está bem firme e não está quente. Então eu vou, deixa eu terminar de fumar e eu volto para falar se os sabores mudaram, se aconteceu alguma modificação. Enquanto isso, eu vou limpar a bagunça que eu fiz aqui. bom, já bem no final, ele está começando a esquentar já e continua firme, que é muito bom. Não está esponjoso, não está molhado, não está nada, só que está esquentando. E quem me dera ele tivesse apresentado esses sabores antes ou então ele tivesse, ele fosse um pouquinho maior, tivesse aí umas 6,5, 6,5, porque o sabor de tostado que está se tornando mais próximo daquele sabor de carne, está combinando muito bem com a acidez, com a citricidade que veio desde mais do início do charuto. No finish ele continua com o sabor de terra, mas o amargor daquele tostado desapareceu, então fica a citricidade com aquela carne que depois no finish vira terra, como eu disse. Ficou muito, muito bom, mas pena que foi por um período de tempo muito pequeno. Tá? Então já vou parar, não vou fumar mais, eu queria novamente agradecer a todos vocês por estarem assistindo esse vídeo, espero que no sábado que vem vocês venham assistir o vídeo comigo, eu vou estar aqui no live chat e o tema do vídeo vai ser muito legal, acho que vocês vão gostar. Então gente, até sábado que vem e fumem bem! Tchau! 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 Tchau!